É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê Bom dia, boa tarde, boa noite para os corujas, boa madrugada Estamos aí, plena segunda-feira, 8 horas da manhã Seguindo aí para a Alegre, levando aqui a Meteor 350 Para fazer uma revisão de 10.000 km A moto se encontra agora com 10.764 km rodado Peguei essa moto, umas 3 semanas estava com 9.400 km, se não me engano Então nessas 3 semanas que estou com a moto, já rodei com ela em 1.000 km, uns quebradinhos Usurgano e um pouco rodoviário O último vídeo que eu postei, que eu estava indo para Pedra Menina Onde chego no meio do caminho Peguei um sereno meio grosso, quase com a chuva Mas resolvi voltar para trás Então por isso que não tem um vídeo aí, filmando Lá em Pedra Menina, no portal do Caparaó Mas o próximo final de semana que eu estiver de folga E se não eu estiver chovendo Irei voltar novamente lá Vou deixar essa moto aqui no Claudinho Uma oficina Alegre Como essa moto perdeu a garantia Com o antigo proprietário, só fez a primeira revisão de 500 km A de 5.000 não chegou a fazer Então eu vou levar a moto lá agora para fazer a revisão por minha conta E nessa revisão De 10.000 O que irei fazer na moto? Vou pedir o rapaz para poder lubrificar A roda traseira Roda dianteira A caixa de direção E trocar o óleo Da bengala E já vou aproveitar também E mandar trocar o guidom Estou levando aqui na garupa Amarrado, não sei se vale Um guidom que comprei no Mercado Livre A princípio comprei usado Um guidom Ape Ape ou Ape Ranger Não sei Como se pronuncia E aproximadamente Acho que dá 20 cm ou 25 cm de altura Pelo que eu perguntei O rapaz que vendeu Não é necessário Trocar os cabos Se tiver que trocar Talvez da embreagem O pessoal usa muito o cabo da Da Falcon O cabo da embreagem Então vou deixar lá hoje Se tiver que trocar o cabo Eu mando colocar o da Falcon Então nessa revisão De 10.000 que estou fazendo Por conta própria Então esse será o serviço Que vai ser feito Ainda vou aproveitar E pedir para olhar As partilhas de freio Como que está Se o carro estiver ruim Se o carro estiver ruim Encomendo E troco Quando essa moto completar 15.000 Airei fazer o que nela A troca de óleo Do motor Óleo e filtro Troca dos fluidos De freio Tanto de janteiro Tanto de vazeiro E vou mandar Dá uma olhada Nas velas Aí se as velas Estiver ruim Aí já mando trocar também E a cada 5.000 Estou fazendo As revisões Por conta própria Aí revisão de 20.000 Aí já peço para trocar Novamente O óleo do motor Óleo de suspensão Vou ter que olhar No manual Dessa moto Mas o óleo de suspensão Estou querendo trocar A cada 10.000 A cada 10.000 km E trocar o óleo de suspensão Mas vou olhar no manual Para ver qual é A quilometragem recomendada Se é maior Ou se é menor que isso E vou fazer as revisões Por conta própria A cada 5.000 km Aí você mantém a moto De sempre Ficar mecânica em dia Bacaninha Sempre preparado Para pegar uma estrada Uma viagem Sem se preocupar muito Se a moto Estivesse dentro Da garantia ainda E levar É em Vitória Na concessionária Mas como perdeu Até cogitei Marcar essa revisão De 10.000 Lá na Em Vitória Só que sai daqui Para levar a moto lá Para fazer a revisão Sendo que já perdeu A garantia Não é tão fácil Por aqui mesmo Eu economizo tempo E dinheiro também Esse fússil Eu teria que Revoltar de ônibus E a passagem de ônibus De Vitória A Guaçuí Está saindo A 134 reais Se não me engano Ou 150 Sei lá E a passagem Alegre Para Guaçuí Está saindo A 7 reais Aí o rapaz Ficou de me entregar Essa moto amanhã Deixar ali hoje Com ele Aí amanhã Ficou de me entregar Aí depois Colocar o guidom Mais alto Nessa moto Mas vou Comprar Não agora Daqui uns dias Irei comprar O retrovisor Ponta de guidom É Por enquanto Está firme Que ainda Aí pretendo Comprar o retrovisor Ponta de guidom Para colocar aqui E um punho Marrom Vou colocar um punho marrom Retrovisor ponta de guidom E mais para frente Irei comprar A coifa Para colocar na suspensão E uma película amarela Para colocar no farol E não irei mexer mais Nessa moto Mas não quero ficar Mas não quero ficar fazendo Muita firula E principalmente Ficar gastando dinheiro Eu quero fazer aquela leve customização Deixar a moto Que está Que está Que está Assistindo esse vídeo A sua meteora Ou a sua Royal Field Ainda está na garantia Ou alguém também perdeu a garantia de fábrica Que não levou na concessionária Comente nos vídeos aí Deixe a sua opinião E o que você acha Sobre a garantia Da concessionária E essa moto aqui Algumas coisas que me agradou Nela Gostando aqui O bigode Algumas coisas que me agradou Nessa moto É Que é a opinião pessoal minha Que acabou Tornando um ponto positivo A altura dessa moto do solo Porque eu percebi o que Mesmo com garupa Olha eu peso aí Quase 100 quilos Minha noiva 58 Então quando está Eu e ela Em cima da moto Praticamente 160 quilos A moto não esbarra Não pega o fundo No quebra-mola Já passei em vários Com ela Quebra-mola Até um pouco alto O bigudo E a moto não encostou o fundo Então pra mim Isso é um ponto positivo E nas curvas Essa moto também Não pega a pedaleira Igual eu já tive Outras customs Subi nessa serra Que eu de alegre Pra agora suei Tinha várias curvas Que eu fazia A moto Raspava a pedaleira Você se acostuma Mas no início Assim que você pegar a moto Igual quando eu peguei Minha primeira moto Custa Não foi a XEDO 750 Mas nas primeiras curvas Na hora que ela rapou A pedaleira Acabei tomando susto Então a altura Dessa moto aqui Do solo Pra mim Foi uma coisa Positiva Gostei E uma outra coisa Na minha opinião Que se tornou positiva Pra mim Pelo menos É o fato Da marcha Dessa moto Ser aqui na Ponta do pé Pra você Reduzir E no calcanhar Pra você subir as marchas Mas por que Que eu tô falando Que isso é um ponto positivo É né Olha o busão aí Brincadeira Perdi o busão Já era Olha o outro aí Mas por que Que eu tô falando Que isso é um ponto positivo Que às vezes No meu caso Que tem alguns Tênis brancos Ou mais claros Então se eu quiser Saio com eles De moto Eu posso Porque não vai sujar Igual Quem anda de moto Que tem aí Tênis Mais claro Sabe do que eu tô falando Então o simples fato De você Não sujar Digamos O tênis Pra mim Já é um ponto positivo Também Um outro ponto positivo Dessa moto Que eu gostei bastante Que me agradou O consumo Eu já vi Diversos vídeos Falando que a moto Era econômica E de fato É econômica mesmo Inclusive O passeio que eu fiz Com minha noiva Na Garupa Rodamos pouco E de volta Deu 100km Mas pegamos aí Trecho de subida Algumas retas Pegamos trecho Na estradinha Bem Bem íngreme Aí Fica o tempo Tudo rodando ali De primeira Terceira Segunda Marcha forte E a moto Deu 32km Por letro Contrariando Um vídeo Que eu ouvi De um rapaz No Youtube Falando Que a meteora Não presta Pra viajar E que o consumo Da moto Deu Na estrada Foi 23km Por letro E isso Que ele estava Sozinho Se tivesse acompanhado Seria menos ainda Então na viagem Que eu fiz Quando eu vim De Jacaraípe Com essa moto Eu rodei 240km Se não me engano Pela BR-101 Maior parte do tempo A moto Fez bem Mais de 23km Eu vim andando Noventa, cem, noventa, cem Eu posso garantir Que a moto Não fez Menos do que Trinta E o dia Que eu andei Com um garuco Pra tocar De noventa A moto Deu trinta e dois Mas o cara Metendo o pau Na moto Sem acompanho Já assisti Vários vídeos dele E ele é patrocinado Pra Royal Mas falamos Que a moto Não presta Pra viajar Que a moto É ruim Que a moto É aquilo Que é isso É aquilo A moto Fez 23km A moto é horrível Aí não sei Se ainda É patrocinado Ou se acabou A lua de mel Mas pode ser Que a moto Cara também Esteja bebendo Isso tudo mesmo Mas os rolês Que eu fiz Com a minha moto Foram curtos Até agora Desacompanhados A moto Me atendeu Super bem Aí mês que vem Pretendo fazer Um rolê Com a minha noiva De aproximadamente 600km E ele volta Aí vamos ver Como a moto Vai se comportar Mas pelos testes Que eu já fiz Por aqui Na Redondeza Acompanhado Ou sozinho A moto Me atendeu Super bem Até eu rodei Mais de 1000km Em duas ou três semanas Se não me engano Também chegando Em alegre Perdi o busão Sacanagem Rapaz Foda Mas tá bom Vou deixar a moto Aqui agora Qualquer coisa Pega a bici Da minha noiva E vou embora De bici E trago Pela tarde Aí amanhã Aliás Quarta-feira Quando eu vier Buscar essa moto Aí fala Quanto foi gasto Nessa revisão Que eu posso Adiantar o que Ele me cobrou De mão de obra Pra fazer A lubrificação Roda Traseira Dianteira Gaste de direção 300 reais De mão de obra Foi cobrado A princípio Mas se eu Gastar O óleo Na suspensão Mais o óleo E tá aí O Oficina Do Claudinho Deixar A bichona Aqui Pra Pra internação Aí lá Cavazak Ninja 250 E aqui Tá mexendo Muito Com moto De trilha Aí Tá aí O guidom Vou colocar Na moto E a graxa Que eu vou usar Na lubrificação Uma graxa Eu comprei No Mercado Livre Que é essa aqui Uma graxa Usada Aí pro pessoal Que pratica Rally Off-road Graxa Nano Então A graxa A durabilidade É bem melhor Ó Não sei se Dá pra vocês Lerem aí Mas sempre Comeixando Minha moto Eu levo Essa graxa Que peço Pra usar ela E tá aí Meteor Tá suja Eu tomei uma chuva Com ela Não deu pra lavar ainda Meteor Royal E FIOT Valeu Abraços Tchau Tchau Obrigado.